O Flamengo oficializou, na manhã desta quarta-feira, 9, a contratação do zagueiro Fabrício Bruno. O atleta, que estava no Rei Bull Bragantino, assinou o vínculo até dezembro de 2025 com o rubro negro. O atleta, de 25 anos e 1,92 metros, foi revelado pelo Cruzeiro e ainda atuou pela Chapecoense por duas temporadas antes de se transferir para o time paulista, em 2020. Em Bragança Paulista, Fabrício Bruno alcançou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana do ano passado, sendo um dos capitães da equipe. Fala nação! Já cheguei e estou ansioso para encontrar vocês no maracalotado. Vamos juntos! Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo Zagueiro, assim, se junta aos seguintes companheiros de posição. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Léo Pereira, além dos jovens Clayton e Gabriel Nogue. Este é o segundo reforço do Flamengo. O Flamengo oficializou, na manhã desta quarta-feira, 9, a contratação do zagueiro Fabrício Bruno. O atleta, que estava no Rei Bull Bragantino, assinou o vínculo até dezembro de 2025 com o rubro negro. O atleta, de 25 anos em 1,92 metros, foi revelado pelo Cruzeiro e ainda atuou pela Chapecoense por duas temporadas antes de se transferir para o time paulista, em 2020. Em Bragança Paulista, Fabrício Bruno alcançou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana do ano passado, sendo um dos capitães da equipe. Fala nação! Já cheguei e estou ansioso para encontrar vocês no maracalotado. Vamos juntos! Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo Zagueiro. Assim, se junta aos seguintes companheiros de posição. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Léo Pereira, além dos jovens Clayton e Gabriel Nogue. Este é o segundo reforço do Flamengo na temporada. O primeiro foi o atacante marinho, ex-Santos.